Provérbios capítulo 24, abro a Bíblia, o nosso texto de hoje, vamos ler outros textos, mas este será o nosso ponto de partida. Provérbios capítulo 24, louvado seja Deus, se você trouxe a sua caneta, prepare-a, porque essa palavra de hoje queimou muito forte no meu coração e vos falarei com muito temor e tremor diante de Deus, diante de Deus e diante de vós também. Provérbios capítulo 24, o versículo 10, o versículo 10, a minha versão diz, apenas o versículo 10, Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na nossa projeção está, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena ou será pequena. Deus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, dissipa toda a distração, toda a dispersão, torna cativo todo o nosso coração a tua escritura, ó Espírito Santo. Toda a luz, toda a luz que precisamos para compreender a tua palavra. Que seja iluminado, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos, terça-feira passada, a série Imunize-se. Uma metáfora, um termo bastante atual e nós estaremos contextualizando, aplicando esse termo, esse imperativo, a nossa vida de discipulado. Imunize-se é uma jornada, será uma jornada libertadora, que tem como intenção de preparar e de blindar o seu coração, a sua alma, a sua fé, a sua mente, o seu entendimento contra os invasores letais que nos procuram, que nos ameaçam, que nos assaltam todos os dias para poder infeccionar a nossa caminhada, infeccionar a nossa casa, a nossa família, a nossa identidade, o nosso propósito. Essa será uma jornada fascinante e eu estou com meu coração muito em chamas para receber de Deus esse entendimento, essa libertação para a nossa mente, essas chaves, esses princípios libertadores que nos ajudarão a trafegar em meio a tudo isso e permanecermos imunes aos ataques do nosso adversário. Hoje, nós estaremos dando o nosso ponto de partida a respeito de um invasor terrível, a respeito de uma infecção danosa. Se não for tratada, se não for refutada, se não for confrontada, ela é mortal. Hoje, nós falaremos sobre o vírus da passividade. Hoje, nós falaremos sobre o que as escrituras nos traz como alerta, como advertência, e essa será a primeira parte dessa reflexão, o que a Bíblia nos fala sobre as consequências de uma passividade exercitada, praticada. E, no segundo momento, nós falaremos sobre como, como, como nos curar, como nos proteger, como nos imunizar contra essa passividade, este invasor letal, sutil, que nos ameaça todos os dias na nossa caminhada cristão. Vamos para os conceitos, vamos para os significados, para que o nosso entendimento possa estar bastante lúcido em relação a todas as vezes que você ouvir sobre passividade nessa reflexão. Bom, passividade no dicionário, algo muito simples, tem o conceito de ausência ou uma redução de vontade de ação. Pode ser uma ausência total de agir ou pode ser uma vontade muito mínima, muito pequena, de você praticar uma ação, uma iniciativa. Também, passividade significa uma fraca ou nenhuma capacidade de reação. Uma fraca ou nenhuma capacidade de reação. Marcos Borges Sousas vai trazer o significado de passividade, um excelente escritor cristão, de que a passividade é a familiarização com o caos, com a tragédia ou com a dor da vida. Então, a passividade é esta ausência de ação ou de reação. A passividade é quando você vai habituar a não reagir, a não dar uma resposta diante daquilo que está diante de você ou diante de nós. À luz da psiquiatria, você tem alguns comportamentos que identificam um quadro de passividade. Pelo menos quatro. O primeiro quadro ou comportamento que caracteriza um quadro de passividade é a inércia. Esta ausência de movimento. Esta ausência de decisão, de ação. É este homem, esta mulher, este alguém que permanece inerte na sua posição, na sua condição, seja diante de um desafio, seja diante de um dilema, seja diante de qualquer coisa, ele permanece ineste. Não há movimento na vida dele, não há movimento nas decisões dela. Quando alguém permanece ineste, este é um dos comportamentos que vai caracterizar um quadro de passividade. Mas também vai dizer que a superadaptação constitui também um comportamento de passividade. E aqui talvez seja um dos comportamentos mais insano, que está muito conectado com o conceito do Marcos Borges Souza, de que a passividade é a familiarização com o caos, com a tragédia, com a dor, com aquilo que não flui, com aquilo que não funciona. A passividade é exatamente esse comportamento em que as pessoas vão se adaptando com aquilo que na sua sanidade ele jamais faria, que na sua lucidez ela jamais iria concordar, jamais iria se adequar. A superadaptação, me lembro dos livros do Augusto Cury, quando ele vai lançar a sua grande teoria multifocal, e ele vai então trazer a teoria da psicoadaptação, que é essa adequação a uma situação, quando nós somos expostos de uma maneira muito contínua a uma realidade, nós vamos psicoadaptando a isso. Seja algo bom, como um carro, por exemplo, você compra e você vai tratando ele, às vezes a esposa fica até com ciúme, é verdade, a maneira com que trata esse carro, a maneira com que trata essa moto, mas aí o tempo vai passando e passa meses e passa anos, aí de repente você chega lá no estacionamento e alguém escreveu na poeira do carro, me lave por favor. Alguém já viu isso ou não? Então a gente vai se psicoadaptando a isso. Você vai perdendo os estímulos encantadores diante de algo bom, mas também existe uma psicoadaptação por aquilo que é desastroso. A minha esposa fez um período de assistência social e nós ficamos muito chocados quando ela estudava a respeito dos moradores de rua e existe um número muito volumoso de moradores de rua que não querem sair, eles não querem. Para eles já é uma adequação, é um hábito deles. Se você oferecer uma casa, se você oferecer um trabalho, eles vão negar, porque eles não estão ali porque não querem, eles não estão ali porque aquilo ali é o pior lugar da vida deles. Eles estão ali porque eles já superadaptaram essa realidade de comer, de não comer, de viver de lixos e lixos, de ambientes totalmente desumanos. O quadro de passividade, o comportamento que vai caracterizando é essa superadaptação. Pessoas que vão se adequando a níveis de vida cristã, níveis emocionais assustadores, mas para ele ou para ela, eles vão se adequando. A psiquiatria vai dizer também que o vitimismo, o queixume, essa autolamentação, aonde que olhamos para tudo e para todos e a gente sempre é regido por essa autopiedade. Eu não me movo porque olha o que fizeram comigo. Olha a pandemia, olha como é que as coisas estão difíceis. Então as pessoas vão olhando no espelho e vão estabelecendo o vitimismo como a condição existencial. E esse vitimismo vai paralisando ele, vai paralisando ela para se mover na vida, para agir na existência com relevância, com excelência, com posicionamento. Mas também existe o comportamento da incapacitação. Essa autoconsciência de impotência. Ah, eu não vou, eu não posso, eu estou assim porque olha como é que eu sou, olha como é que eu não tenho dinheiro, olha onde que eu moro, olha a família que eu nasci, olha não tem ninguém que me ajuda. Esse senso de incapacitação, de que vai travando as pessoas. Inércia, superadaptação, vitimismo, incapacitação, auto-piedade, auto-impotência. Você me entende? Diga amém. É assustador quando nós olhamos para o quadro bíblico e você vai percebendo que as maiores tragédias, as maiores tragédias na história bíblica e também na história da humanidade está estreitamente ligada a uma passividade. Você já parou para identificar, discernir que o pecado ele adentra no mundo por causa da passividade? você se lembra você se lembra você se lembra que Adão vai pecar? Eva vai pecar? E o pecado dos nossos primeiros pais acontece exatamente por causa da passividade de Adão. Adão ficou ineste. Há muitos, isso é uma visão muito antiga, eu acredito que isso já foi falado diversas vezes neste altar e isso esteja muito claro ao seu coração de que aquela ideia que enquanto Eva estava conversando com a serpente Adão estava em algum lugar do jardim isso não é verdade, isso não é verídico, isso não é verídico. Eva não conversa com a serpente na sua solidão, come o fruto e sai procurando Adão, cadê você? Eu tenho uma refeição para você, não. O texto existe uma farta evidência de que Adão estava ao lado de Eva. Eva não estava sozinha, Adão estava ouvindo o diálogo, a oratória da serpente e até porque que Paulo vai dizer que Eva foi enganada pela serpente, Adão não, Adão não, isto é assustador, porque então vem a pergunta, se Adão estava por perto, se Adão estava ao lado, por que que ele não falou, por que que ele não falou nada, por que que ele não vai intervir, por que que ele não vai contradizer a serpente, é porque Adão foi passivo, ele permaneceu ineste, e a passividade de Adão resulta na queda da humanidade, por que não lembrar da história de Abraão, o pai da fé, quando Agar, quando Sara, sua esposa, diz assim, Abraão, nós temos uma promessa de um filho, mas eu já sou idosa, eu sou estéreo, eis aqui Agar, a tua serva, o filho sairá dela, Gênesis capítulo 16, no versículo 2, o versículo termina assim, e Abraão ouviu Sara, você não vê Abraão contestando, não, Sara, jamais, eu creio que se ele fez uma promessa, ele vai cumprir, mas ele não faz, ele permanece passivo, ineste, e a passividade de Abraão faz com que Ismael nasça, e da descendência de Ismael nós colhemos um conflito milenar entre judeus e palestinos, e por que que isso aconteceu? a isso aconteceu por causa da passividade de um homem que jamais deveria ter sido passivo, diante de Abimelec, rei de Gerar, Abraão uma vez mais é passivo ao negar que a sua mulher era sua esposa, ele vai chamá-la de sua irmã para que não sofresse nenhum dano diante de Abimelec que poderia colocar os olhos nela, ele é passivo, Isaac vem na mesma vibe, vai negar Rebeca diante de Abimelec, o outro rei, por que não lembrar de Ló por que não lembrar de Ló que vai ser passivo em relação às suas filhas ao ponto de entregar às suas filhas oferecer às suas filhas para serem violentadas pelos homens de Sodoma e de Gomorra elas só não foram porque o anjo interviu você consegue se lembrar da passividade dele diante das suas filhas ao ser embriagado por elas e dessa embriaguez dessa passividade vem Aminô e vem Moab os Amonitas e os Moabitas inimigos declarados para sempre de Israel Amon e Moab Aminô era filho de Davi é o Amon e o Moab você consegue se lembrar de Arão desde o capítulo 32 Moisés vai para o monte e ele está em secreto ele está em intimidade Deus está conversando com ele cara a cara o povo diz assim Arão nós não sabemos aonde que está esse povo esse homem que nos tirou este Moisés que tirou nós do Egito então faz o seguinte faz um Deus aí para nós e o texto fala que Arão Arão foi passivo em nenhum momento você vê o movimento de Arão para tentar confrontar o povo não ele permanece inerte ele se adapta aquela loucura e quando Moisés vem conversar com ele ele se vê como a vítima ele fala que ele era impotente para mudar o povo foi por isso que ele fez o bezerro de ouro que resultou em morte de muitas pessoas passividade de Arão olha o grito de 1 Samuel capítulo 17 a passividade de Saul durante 40 dias Saul não se move Saul não pratica nenhuma ação relevante para confrontar Golias o que falar de Davi em relação a atitude de Aminô de Abuzar de Tamar ele não faz nada o que falar do assassinato de Abissalão a Aminô ele também não faz nada o que falar dos discípulos o que falar dos discípulos que no momento determinante eles fogem Pedro é passivo quando é indagado a respeito que era o discípulo de Jesus o que falar do lavar das mãos de Pilatos dizendo eu não tenho nada a ver com isso eu não sou responsável disso passivo porque não olharmos para a história e numa história bem recente sermos lembrados do Apartheid o horror da segregação da África do Sul aonde que muitos cristãos apoiaram o Apartheid porque não lembrar de Hitler o nazismo que recebeu a princípio o apoio de muitas igrejas na Alemanha mas deixa-me falar agora com você qual é o quadro de passividade que você está no terra qual é a passividade que você está alimentando é assustador você quebrar os aguilhões abrir a cela e você espera que o prisioneiro vai sair correndo de lá você espera que ele que ela vai sair numa velocidade dizendo eu não aguentava mais essa prisão eu não aguentava mais essa vida eu não aguentava mais esse comportamento mas de repente o prisioneiro não sai e você não entende o que que aconteceu que esse prisioneiro não sai e você diz vamos vamos mulher sai desta cela de abuso de violência sai homem sai desse vício sai dessa mornidão sai desta frieza espiritual sai sai dessa letargia sai dessa inércia sai desses pecados de estimação sai dessa vida rasa sai sai dessa cela sai dessa cela aí de repente como um som ensurdecedor e você não acredita o que você está ouvindo o prisioneiro diz não eu não vou sair e você diz mas por que não eu não vou sair porque aqui é o meu lar quantas pessoas que eu já tratei nos meus gabinetes quantas pessoas que já encontrei ao longo da minha vida você abre a cela e você diz isso é o princípio esta é a chave sai não sai não sai porque já está chamando aquela cela de meu lar é a minha casa é confortável demais o nome disso é passividade o nome disso é passividade é o faraó que chama Moisés e fala assim Moisés faça com que essa praga de rã pare nós não aguentamos mais tanta rã 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 neste agito e Moisés disse ok fala pra mim quando é que você quer que que para essa rã essa praga irmão Eliseu se nós estivéssemos lá a gente ia falar pra quando para essa praga hã irmã Cristiane na hora quem falaria agora 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 levante a mão levante a mão agora mas qual foi a resposta de faraó amanhã amanhã como assim faraó a cela está aberta saia eu não quero sair eu vou ficar mais 24 horas aqui dentro pessoas estão amargando pessoas estão alimentar de estercos e você abre a cela dizendo há um baquete do lado de fora há um nível há um horizonte há uma dimensão diferente do lado de cá mas ele disse não eu sou vítima eu já me adaptei olha o meu travesseiro aqui mandei trazer um ar condicionado estou vendo Netflix olha que coisa boa não preciso trabalhar não preciso me sacrificar não preciso suar transpirar eu não preciso comprar vender eu não preciso negociar eu não preciso ficar essa vida de oração negócio de consagração humilhação arrependimento não não preciso disso ficar congregando pra quê pra quê ficar congregando tem como ser crente online tem como ter uma fé online tem como ser um desigrejado e não perder a salvação deixa eu no meu jeito deixa eu da minha maneira a cela está confortável demais o jovem rico chega para Jesus e diz assim Jesus é um tédio eu estou cheio de tédio eu sou um cara bem sucedido eu sou um homem com muitas posses tu é bom mesmo tu é um bom mestre fala pra mim o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna e Jesus então fala pratica os mandamentos quais isso eu já faço desde a minha infância e Jesus diz assim então vai lá e vende o que tu tens e dá aos pobres sabe o que o jovem rico disse eu não quero sair da cela pastor eu quero mudança no meu casamento mas quando você fala dos princípios que ela precisa reparar quando você fala dos princípios que ele precisa reparar não, não eu vou ficar dentro da minha cela ah pastor eu quero ter uma vida abundante ah eu quero ter uma vida assim olha de grandeza é mas não quer sair da cela cuidado cuidado porque a passividade pode ser o berço que satanás está a te ninar sutilmente 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 olha o texto olha o texto olha o texto olha o texto que nós lemos o que que nós podemos aprender no texto que nós lemos a respeito da letalidade da passividade primeiro a passividade é uma decisão para a tragédia para a tragédia olha o texto se te mostrares é uma decisão é uma condicional decidida decidida não é algo imposto manipulado não se te mostrares é algo de você e você é você e você a passividade é uma decisão só que é uma decisão para a tragédia é uma decisão para a tragédia é uma questão de tempo para você beijar a lona para o casamento ir para a lona para tudo ir para a lona é uma questão de tempo a passividade nunca vai te preparar a passividade nunca vai te levar a vitórias vai te levar a tragédia assim como foi com Adão e com todos os homens em que nós compartilhamos até aqui olha o texto se te morostar esfroxo fraco no dia da angústia a sua força será pequena a passividade ela drena a passividade ela esgota as nossas forças existe pessoas em casa existe pessoas que estão em níveis em níveis mas tão crônico de passividade que elas não reúnem mais nenhuma força para seguir a Jesus apaixonadamente elas não reúnem mais nenhuma força para cumprir e viver o evangelho com alegria com encanto viver em Jesus de uma maneira contagiante existe muitas pessoas que elas ficaram tanto dentro da cela mas tanto elas decidiram a passividade e sutilmente isso foi drenando ela isso foi esgotando isso foi esvaindo o que ela tinha de excelente o que ela tinha de virtuoso de virtuosa foi se esvaindo de uma maneira sutil e silenciosa porque a passividade drenar experimenta ser passivo no seu casamento se isso não vai te drenar experimenta ser passivo na sua vida cristã no seu trabalho na sua área profissional experimente ser passivo na vida e de repente você não conseguirá mais andar e nem se arrastar porque você foi esvaído você foi esgotado porque é isso que a passividade faz olha o texto se te mostrares frouxo fraco no dia da angústia a tua força será pequena angústia fala de batalha fala de enfrentamento a passividade ela ela vai dando um zoom na sua angústia a passividade vai dando um zoom no seu problema a passividade vai dando um zoom diante do céu gigante das suas muralhas a passividade vai acrescentando a o seu adversário ele vai sendo potencializado sabe por quê? porque a sua passividade é combustível para o seu inimigo 40 dias sem Saul fazer nada a Bíblia diz que Golias atravessou o vale e já estava se aproximando do arraial diz arraial porque quanto mais passivo você fica você vai dando munição ao seu inimigo você vai potencializando os seus dilemas experimente viver a vida só lamentando ah pastor está difícil demais ah pastor quantas perdas ah pastor quantas tragédias ah pastor o caos está aí ah pastor é o pior ano vai vai se mostrando vítima vai se auto lamentando vai se adequando nisso ah vamos esperar ah vou voltar a congregar só o ano que vem ah o ano que vem aí a gente volta com todas as forças vai se adequando a isso para você não ver que daqui a pouco o seu inimigo ele está do tamanho do mundo você olha para todos os lados e você só vê inimigo 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 porventura não foi isso que Deus disse que não comereis de todas as árvores olha o zoom que a serpente deu Deus falou de uma única árvore mas na voz da serpente de todas as árvores que ela vai dando o zoom vai dando o zoom vai dando o zoom e vai dando o zoom a passividade multiplica potencialmente o caos diante de nós existe muitos problemas que já poderia ter sido resolvido existe muitos dilemas que já deveria ter sido solucionado mas não foram e não está sendo porque a sua passividade vai alimentando isso vai crescendo vai crescendo vai crescendo e de repente você diz isso aqui é impossível eu vou desistir do casamento eu vou desistir de seguir a Jesus eu vou desistir de igreja eu vou desistir de tudo porque isso aqui é muito maior do que eu é muito maior do que você porque você alimentou esse monstro com a sua passividade desde o começo mas olha o texto a passividade ela te desprepara para os enfrentamentos muita gente está ficando passivo porque não quer gastar energia e você não imagina o quanto que isso está te despreparando para você reagir a tudo isso para você reagir a tudo isso em nome de Jesus em nome de Jesus a passividade não é uma vitamina não é um suplemento não é um suplemento quando você não se envolve quando você não reage quando você ouve os comandos do altar de compromisso de responsabilidade de doação de envolvimento com o reino com a casa com a igreja local através de tantas frentes ministérios departamentos frentes sociais que a igreja promove todos os meses você acha que essa letargia que essa inércia está comprometendo no mesmo reino você acha que esse modo de viver de vir à igreja e voltar na sua na sua vida ilha você acha mesmo que isso você acha mesmo que isso está prejudicando a igreja local você não faz ideia o quanto isso está te despreparando de cuidar dos seus filhos você que está me ouvindo em casa você não faz ideia quando você decidiu não congregar mais o quanto que isso está te despreparando para enfrentar as crises do seu casamento você não faz ideia você não faz ideia o quanto que a passividade vai te desarmando o quanto que essas desculpas essas auto justificativas não vão, não dá tá corrido demais mas você não come todo dia com toda a correria do dia você não tem de comer você não tem de beber água você não tem de respirar todo dia qual é a mentira que você está acreditando que não tem jeito para você alimentar a sua alma alimentar o seu espírito meditar nas escrituras e se entregar sem reservas para o reino de Deus onde que Deus te plantou a possibilidade é letal é uma decisão para a tragédia é uma drenagem às forças vai potencializando o seu caos e vai te despreparando diante dos seus enfrentamentos mas então vem a pergunta qual é a cura para a passividade qual é a cura para a passividade bom nós estamos numa aula de discipulado então a gente precisa ouvir o que o nosso mestre disse para nós nós precisamos checar as palavras de Jesus nós precisamos averiguar e investigar o que Jesus disse sobre a vida de ser discípulo o que que nós podemos beber dessa fonte chamada Jesus como uma orientação a nossa vida diante da passividade vem comigo em alguns textos muito conhecidos Marcos capítulo 3 versículo 14 15 o chamado dos discípulos e nomeou doze para que estivesse com ele comunhão intimidade relacionamento vida devocional que estivesse com ele e os mandasse pregar não é ficar apenas com ele mas é transbordar versículo 15 para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios Mateus capítulo 10 versículo 1 versículo 8 e chamando seus discípulos é o mesmo texto ampliando e chamando seus doze discípulos deu-lhes poder deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda não é muitas não é algumas mas toda enfermidade e todo mal curai os enfermos imperativo limpai os leprosos imperativo ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graças dai Lucas 10 e 19 o mesmo contexto ampliado e eu vos dou poder para pisar serpentes escorpiões e toda força do inimigo e nada vos fará dano algum marco 16 19 18 e esses sinais seguirão os que crerem não é para os pastores não é só para os líderes não são apenas para os que pregam não são apenas para aqueles que tem credenciais é aos que crer deixa eu perguntar quem crerou em Jesus aqui levante a mão bem alto quem já crer em Jesus amém aplauda o Senhor se você crer em Jesus aplauda o Senhor você que creu aos que crer a esses sinais seguirão os que crer então está falando de você em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mostífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Jesus dá um prado no capítulo 14 versículo 2 de João dizendo na verdade na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim quem crê em Jesus mais uma vez quem crê em me segura a sua mão deixa eu falar esse versículo com a sua mão levantada aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que essas porque eu vou para o meu pai quem crê nessa palavra diga eu creio o que é qual é a cura para a nossa passividade a nossa cura é posicionar diga comigo posicionar apropriar repetem vamos lá eu falo e vocês repetem qual é a nossa cura contra a passividade posicionar apropriar e perseverar nos recursos disponíveis conquistado por Jesus Cristo e acessíveis através do Espírito Santo mas olha o que nós fizemos deixa eu te fazer entender isso Jesus reúne todas as situações da vida eu vos dei poder eu vos dei poder eu vos dei autoridade em meu nome todo mundo pode expulsar demônio em meu nome todo mundo pode curar os enfermos e toda a sorte do mal o que é mal qual é o mal que te assombra qual é o mal que te assidia qual é o mal que te assalta qual é o mal que te ameaça você já tem já recebeu este poder e esta autoridade para você se posicionar para você se apropriar de maneira perseverante contra todas as sortes dos males mas o que nós fizemos sabe o que a gente fez olha a nossa passividade expulsar demônios a gente expulsa expulsar demônios a gente expulsa mas quando é para curar os enfermos qual é a nossa oração ó Deus se for da tua vontade que ele seja curado Deus olha se for da aí você prepara o enfermo você fala bem assim olha então eu vou orar por você mas se Deus não fizer ele continua sendo Deus a gente prepara já o enfermo para o não milagre mas por que que para expulsar demônio você não fala Deus seja da tua vontade que esse demônio sai por que você não fala isso para expulsar demônio todas as vezes que você vê o comando de Jesus sobre a nossa missão sobre a nossa autoridade e sobre o nosso poder recebido enfermidades e expulsar demônios está na mesma lista porque é o mesmo princípio assim como você tem autoridade para expulsar demônios você tem autoridade para lidar com as enfermidades e com as doenças sejam elas de ordem maligna espírito de enfermidade ou seja ela de forma patológica biológica não importa o princípio é o mesmo mas por que que para lidar com as doenças a gente vai dando um jeitinho assim não Deus não quis curar a gente não sabe qual é a vontade de Deus olha para mim mostra para mim mostra para mim nos evangelhos uma única experiência uma única pessoa uma única pessoa que chegou para Jesus e falou Jesus me cura pois é hoje não teve como não hoje não o pai não quer te curar porque essa enfermidade aí você precisa é a sua cruz é a sua cruz para você levar aponta para mim uma condicional de Jesus sobre os enfermos aponta para mim mas a nossa passividade vai pegar quem? Paulo? ah pregador Paulo Deus não curou Paulo primeiro o texto não fala que o espinho na carne era enfermidade mas suponhamos que seja suponhamos que seja o que que Paulo fez? ele orou ou não orou para ser curado daquilo? ele só parou de orar porque Deus disse eu não te curo eu não tiro esse espinho mas por que que Deus deixou o espinho em pau Paulo tinha ido ao céu olha o nível de Paulo tinha ido ao terceiro céu o que ele viu o que ele experimentou era algo grandioso demais que a sua carne a sua natureza humana não conseguiria lidar com tudo isso sem se engrandecer aí Deus deixa esse espinho na carne para assim disciplinar o ego de Paulo você é assim irmão? você já viveu algo assim grandioso de Deus mesmo assim profundezas enormes que Deus está querendo que você vive esse dilema para você não se soberbecer é isso mesmo que você já viveu? é isso mesmo aí nós vamos buscar quem? nós vamos buscar quem? Timóteo? a Timóteo Paulo Paulo recomendou para ele colocar vinho na água por causa do estômago aí eu ignoro todo o comando de Jesus sobre enfermidade aí vem a Bíblia em Crônicas 16 e 12 que Deus reprovou a cais porque procurou os médicos e não buscou o Senhor pela sua cura agora eu te falo uma coisa aqui sem medo de errar muitos de nós estamos padecendo de dores e enfermidades não é porque Deus não quer nos curar não é porque nós não nos posicionamos no poder e na autoridade que Jesus já liberou para nós ele levou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores as nossas doenças a gente não se posiciona a gente não se apropria disso vem um pregador vem um pastor e fala assim quem está sentindo alguma coisa vem aqui na frente vamos orar aí a gente ora fervorosamente aí não aconteceu nada aí na nossa cabeça esse não aconteceu nada Deus está dizendo assim está vendo eu não quero te curar eu não quero te curar e nós vamos nos adaptando a dores a enfermidades ficamos horas em filas de hospitais esperando filas de exames e a gente não dedica ao mesmo tempo para exercitar a fé a gente não crê que Deus pode arrancar este mal de dentro de nós nós vamos nos tornando ineste nós vamos psicoadaptando nós vamos superadaptando a essas dores a esses males em nome que Deus não quer me curar Deus deixou os médicos para nós é isso mesmo essa é a bandeira que você quer levantar é isso mesmo Jesus vai contar uma parábola de uma viúva e o versículo primeiro vai dizer e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer uma viúva chega para o juiz e fala assim faz justiça contra o meu adversário e ele diz eu não vou faz não vou e a Bíblia diz que dia e noite aquela viúva estava lá jogando pedra lá na janela acorda eu quero justiça eu quero justiça eu não vou e a Bíblia diz que ela insistiu tanto que o juiz disse tá bom vou fazer e fez aí Jesus termina falando o seguinte quando o filho do homem vier haverá fé na terra há uma crise de fé em nós há uma crise de fé em nós porque a gente ora uma vez não aconteceu nada aí a gente já não ora mais a gente quer remédio gente que tá com maletas de remédios já faz meses já faz anos e eles já não oram mais pela cura porque orou uma vez veio alguém que era usado em milagre ou não ungimos aqui e não aconteceu nada aí ela aceita ela se adapta ela se torna passiva e passivo há um tratamento agressivo invasivo que vai treinando a qualidade da vida dele e da vida dela e dizer não Deus não quis me curar ei posicionamento apropriar fé e perseverar quando nós pastoreamos aí topava norte pastor Jais tinha uma irmã muito querida lá a irmã Selma a irmã Selma tinha um problema nas pernas às vezes ela chegava na igreja presbituio a carne estava viva pensa uma boa que a gente tinha da irmã Selma uma trabalhadeira um lar totalmente complicado mas precisa uma mulher assim que se o arrebatamento acontecesse a gente entende que ela seria a primeira a chegar lá e teve um dia que nós sentimos tanta compaixão da irmã Selma nos irmã Selma o seguinte a partir de hoje todo culto que nós estivermos aqui a senhora vir vem à frente que eu vou ungir a senhora por essa coisa todo culto todo culto todo culto passou meses todo culto ela ia e a gente orava enfermidade você está vencida no poder do nome de Jesus Cristo saia desses ossos saia dessas juntas saia dessas artérias todo culto eu orava desse jeito todo culto que ela ia eu ungia e orava e parecia que não acontecia nada mas tem eu esquecia ela chegou no culto toda sorridente e disse pastor olha as minhas pernas ela amanheceu e a perna estava seca 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 orava e ela era curada quantas vezes o Alejandro e a Lê soror pela Lê e a dor saia no momento seguinte mas é verdade que teve vezes que ela pediu para eu orar e eu não tive nenhuma fé para orar toma um remédio logo aí ei aí alguém está dizendo bem assim ah então o senhor está pregando para a gente não procurar os médicos está vendo como é que a nossa mente é a nossa mente insiste em pesar para baixo a nossa mente eu estou falando e é possível que alguém está lá na internet ali me vendo está vendo isso aqui a gente quer assim uma cláusula para justificar a minha passividade a gente quer uma parte para dizer está vendo vive com essas dores e ponto eu não vou dar essa palavra esta noite eu não vou dar então deixa eu fechar a questão primeiro não estou dizendo e nem anulando os papéis dos médicos não estou fazendo agora eu estou te proibindo a luz das escrituras a você ter o médico como a sua prioridade eu estou dizendo que se você optar para o médico como plano A você está sendo passivo como acaso nem que você vai para o hospital chorando distorcendo de dor mas vai orando fala Deus eu estou indo para o médico eu não aguento mais orar esperando a cura mas eu sei que o senhor pode me tocar a qualquer momento eu clamo por essa cura eu clamo por essa libertação o médico chega lá dá o laudo dizendo é cirurgia é cirurgia tá bom pode marcar mas eu sei que o senhor pode mudar esse quadro todas as pessoas chegam para mim dizem pastor ora por mim que eu vou fazer uma cirurgia não vou orar pela sua cirurgia eu vou orar pela sua cura entra na mesa crendo que Deus pode te curar não desista pastor já tem 30 anos que eu estou vendo com esse negócio eu estou vendo há 20 anos não importa te posicione te apropri e persevere há uma palavra de Deus dizendo esperei com paciência no senhor o que nós fazemos com as enfermidades nós fazemos com tudo na vida somos passivos aos filhos a rebeldia dos filhos a frieza do casamento as brigas constantes as mesmas lamúrias a gente vai se adaptando a isso nós vamos se adaptando a isso então primeiro não estou anulando não estou anulando a relevância dos médicos e eu tenho um texto muito claro na minha mente Isaías capítulo 38 o profeta diz Ezequias tu vai morrer aí o texto fala que ele foi ao médico recebeu o lado de novo vamos ver se é isso mesmo não o texto fala que ele vira para a parede e ele começa a orar ele clama com todas as suas forças e o texto diz e o texto diz que Deus ouviu Ezequias Deus ouviu Ezequias volta Isaías acrescentou mais 15 anos aí o texto fala como que Deus sarou Ezequias o profeta liberou uma palavra come passa folhas de figos medicina e tu serás curado então Deus usou a medicina sim mas o plano A foi quem? o plano A foi quem? foi Deus o plano A Deus ponto ponto falta as últimas consequências mas eu vou crendo que Deus pode me sarar Deus pode me limpar eu vou deixar esses remédios eu vou deixar esse Deus vai fazer alguma coisa não estou te dando nenhuma orientação para você colocar Jesus na parede estou te dizendo pega as palavras de Jesus e fala Jesus eu creio nisso eu me aproprio nisso eu me posiciono eu me posiciono ah é da vontade de Deus se está liberado nas escrituras se está liberado nas escrituras se está acessível a nós eu quero viver essa plenitude eu quero viver essa vida eu quero viver essa prosperidade eu quero viver esta qualidade eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero aquele que nem mesmo a seu próprio filho nos poupou antes entregou por todos nós como não nos dará com ele todas as coisas como não nos dará fala para mim evangelho salvação é compromisso é santidade é ver tudo isso é verdade aliança com Deus é verdade tudo isso mas lembre-se que o evangelho é integral o evangelho é integral o evangelho é pleno o evangelho é total Deus nos entregou o que era de maior o que era de mais sublime Deus vai ficar reteio ele não vai nos dar juntamente com ele todas as coisas herança 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 olha para a cruz olha o que Jesus conquistou para nós na cruz olha o que Jesus conquistou para você viver quanto homem para você viver quanto marido para você viver quanto pai não se adequa não se adapta a este homem vazio que só quer saber de relações íntimas e não quer aliança não quer intimidade não quer autoridade não quer vida com Deus te posicione mulher Deus tem horizontes e dimensões profundas para ti não se adapta não se acostuma Jesus disse que o poder que é sobre nós é sobre tudo que é mal é mal é de origem maligna então Deus já te deu autoridade para você pisar sobre tudo isso não aceite não aceite dormir só por causa de remédio não aceite em nome de Jesus em nome de Jesus te posiciona te posiciona em Deus fala que em paz dormirá o justo a tua palavra diz e eu vou viver essa palavra eu clamo por essa cura eu clamo por esta paz na minha noite mas não se acostuma não se renda não seja passivo não fica ineste não vem superadaptar a isso já está liberado Jesus já conquistou isso pega isso viva isto grita isto grita isso não importa quanto tempo você vai fazer isso não importa se você vai morrer fazendo isso mas você está crendo nas escrituras você está se apropriando das escrituras você está crendo no que Jesus diz eu duvido se a tua perseverança for segundo as escrituras eu duvido que você não verá algo nesse processo enquanto Deus não mandar você falar para continua enquanto Deus não falar para ah pastor Deus disse disse mesmo olha a sua incredulidade olha a sua zona de conforto a carne a isso em nome ouça em nome de Deus ouça em nome de Deus fica de pé comigo em nome de Deus rompe a cruz quebrou todos os aguilhões a cela está aberta saia não bate na porta com a chave na mão em nome de Jesus em nome de Jesus te posicione contra este caos te posicione contra esta tragédia não importa se isso vai levar você transpirar na oração não importa se isso como diziam nossos avós se isso vai te levar a lágrimas de sangue quem diz que eu vou me render operação valquíria uma das operações para destronar Hitler a operação deu errado o plano deu errado e quando a equipe estava para ser executada um dos integrantes perguntava assim e aí valeu a pena? vamos morrer valeu a pena? e o líder disse valeu porque o mundo verá que nós não concordamos com a loucura de Hitler morreu mas crendo morreu clamando pelas escrituras não se renda a nada do que é maligno nada que vem de víboras nada que vem de escorpiões nada que é mal se sujeita a isso se adapta a isso não tem outros nomes para isso te posicione não seja passivo te posicione a partir da cruz te posicione a partir do que o Espírito Santo é dentro de você te posicione a partir do que as escrituras a passividade é um invasor letal que pode estar sutilmente em algum lugar da sua vida nós precisamos nos posicionar não seja passivo ao comando de Deus não seja passivo ao teu chamado não seja passivo ao teu ministério a tua vocação não seja passivo ao dom que Deus te deu ao talento que Deus te deu todos nós temos um talento todos nós temos no mínimo um dom todos nós temos uma vocação não seja passivo não entre e sai na vida como se nada como se Jesus nunca estivesse dizendo isso para você você tem uma missão para tua casa você tem uma missão para o teu filho você tem uma missão para aqueles que estão perto há uma missão para ti dentro deste lugar há uma missão de ti nesta cidade não ignore isso não seja seja passivo a isso te posicione te posicione te posicione seja agressivo no mundo espiritual contra aquilo que não é de Cristo contra aquilo que não é do Espírito Santo seja agressivo a isso com todas as suas forças vai a exaustão a isso mas não seja passivo tem milagres te aguardando tem milagres te aguardando há um sobrenatural para aqueles que vão sair da cela há um sobrenatural de Deus para você viver nos seus negócios nos seus empreendimentos em todas as áreas da sua existência existe sobrenatural para aqueles que vão ousar para aqueles que vão se mover em Deus para a glória de Deus não é para o meu ego não é para o meu autoconforto é para a glória de Deus é para eu cumprir o chamado é para eu cumprir com a minha identidade em nome de Jesus em nome de Jesus cuidado com os seus diálogos lá fora cuidado com aquelas conversinhas de amigos de empresa de parentes aonde que você eles não sabem o seu posicionamento a igreja no Brasil hoje ela é provocada a se posicionar a muitas bandeiras um pastor amigo viajando na França ele estava passando numa cidade que o guia o irmão que morava lá dizia aqui uma vez por semana é lei lei municipal uma vez por semana os meninos precisam vir vestido de meninas e as meninas precisam ir vestido de menino uma vez por semana para eles entender a diversidade de gênero e o grito de desespero desse pastor era o que a igreja fez para isso nada nada em nome que Jesus está voltando há alguns que estão silenciosos não se posiciona em oração não se posiciona em clamor pela nação e não se posiciona no voto e não se posiciona na urna volta em branco volta nulo mas não se posiciona a igreja é clamada a se posicionar o mundo espera a revelação do Senhor eu quero orar com você eu quero orar com você existe orações que eu estou fazendo há anos que eu ainda não materializar mas eu não vou desistir eu vou continuar ainda que os meus joelhos sangrem ainda que eu não tenho mais palavra para falar ah eu vou continuar crendo eu vou continuar crendo eu vou eu não serei passivo eu quero terminar esta oração dificilmente eu faço isso na terça-feira e vocês sabem mas eu queria terminar esta noite deixando um convite para o altar eu queria deixar esta noite um convite para você que quer ousar você que quer romper com todas as ameaças da passividade aos seus papéis às suas responsabilidades já tentou tanto não mudou já e alguém que já abriu mão alguém já ei ei te posicione te apropria persevera nisso Cristo conquistou o Espírito Santo nos dá excesso é isso clama por isso vive essa ousadia vive essa autoridade para a vida todas as sortes de males é mal você tem autoridade cria isso a cura da minha passividade é eu crer que o que eu preciso contra essa passividade esse cenário esse enfrentamento o Espírito Santo está dentro de mim dizendo está aqui está aqui está aqui deixa fluir deixa vir para fora está aqui é para você é para sua casa é para o seu casamento é para sua saúde é para sua vida profissional está aqui está aqui então você vai agarrar isso você vai se apropriar disso e você vai viver isso para a glória de Deus se você quer viver isso ousadamente saia do seu lugar dá uma evidência visível disso vem aqui à frente eu sou a primeira pessoa eu sou a primeira pessoa eu quero eu não quero dar outros nomes eu não quero me adequar nada 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 eu quero nunca deixar de crer eu nunca quero deixar de crer eu nunca quero deixar de crer eu nunca quero deixar de crer para justificar não quero eu não quero eu quero crer buscar somos falhos somos vai ter dia que você não vai conseguir orar é verdade vai ter dia que você não vai conseguir crer é verdade é verdade semana passada eu estava tomando um café com a Alessa só nós dois quando eu ia entrar no carro veio uma mulher com uns com uns panos de prato dizendo assim moço compra de mim porque eu tenho um problema neurológico eu preciso de uma cirurgia porque eu não menstruo eu não sei se essa mulher estava falando verdade ou mentira eu não sei vamos querer que seja verdade eu não tinha dinheiro na hora e eu tive uma angústia no coração foi Jesus eu queria tanto ter uma fé para colocar a mão sobre essa mulher dizendo seja curado agora vai para o banheiro que você vai menstruar agora queria ter essa fé mas quem disse que eu desisti de ter essa fé eu vou buscar ela eu vou eu vou ver isso ainda curas instantâneas milagres instantâneos pessoas que estão sofrendo que entram no seu ambiente de trabalho pessoas que estão sofrendo que cruzam com você na rua você libera uma palavra você toca as mãos o milagre se materializa porque é chegado o reino dos céus espírito movimenta em nós movimenta o nosso coração esta noite movimenta a nossa alma esta noite movimenta a nossa ousadia esta noite movimenta esta mulher esta noite movimenta este homem esta noite multiplica a nossa fé multiplica a nossa fé multiplica a nossa fé a nossa ousadia multiplica a senhora multiplica nós queremos crer nós queremos crer nós renunciamos nós negamos nos adequar ao mal nós resistimos em nos habituar em nos habituar com aquilo que não vem de ti Nós nos posicionamos, nós nos apropriamos e nós perseveraremos, nós perseveraremos, nós vamos persistir, nós não vamos desistir. Eu profetizo ousadia nesta casa, eu profetizo ousadia nesta casa, eu profetizo ousadia nesses lábios, eu profetizo autoridade nesses lábios, já está neles, já está neles Espírito Santo, já está dentro deles, já está dentro de nós. Faça jorrar, faça jorrar, faça jorrar, faça jorrar, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas fraquezas, em nome de Jesus enche os nossos corações, Enche os nossos corações dessa fé, deste poder que já foi nos entregue, em nome de Jesus, levanta este homem naquela casa, levanta este homem naquele trabalho, levanta esta mulher naquele ambiente, Em nome de Jesus, nós nos posicionamos, nós não vamos silenciar, nós liberaremos uma palavra no mundo espiritual, uma palavra que vem do Evangelho, uma palavra que recebemos na cruz, nós vamos crer nisso. Seja materializado na nossa vida, seja materializado na nossa vida, é chegado a nós o teu reino, é chegado a nós em teu reino, esta noite eu profetizo curas físicas, eu profetizo curas físicas, eu profetizo curas físicas, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, autoridade contra as doenças, autoridade contra os enfermos, em nome de Jesus, autoridade contra as portas fechadas, autoridade contra o inimigo, Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus.